Hum, e aí? Você já sonhou com um cão preto, com um cachorro negro em seus sonhos? Ficou muito assustado e quer saber mais sobre isso? Pois é, então chegou ao lugar certo. Bom, se você teve esse sonho essa noite ou nas últimas noites, é preciso prestar atenção. Além da cor do animal, há outros aspectos que são super importantes para você desvendar esse sonho. Por exemplo, com quem você estava no sonho? Lembra o que você sentia no sonho? Lembra o que você estava fazendo nesse sonho para que esse cachorro aparecesse? Bom, é preciso prestar atenção em tudo, mas deixa eu te adiantar uma coisa. Sonhar com um cachorro negro com pelos escuros, na verdade, é um simbolismo para que você preste melhor atenção nas coisas que estão em volta, na sua vida, nos amigos e em tudo o que pode acontecer. É hora de você tomar as rédeas, assumir. Será que tem gente falsa do meu lado? Será que tem pessoas querendo se aproveitar de mim? Talvez o cão negro simbolize a sabedoria, a sabedoria de viver, a sabedoria de conviver. Será que as pessoas que estão ao meu lado são de confiança? Sim ou não? É preciso simplesmente só ligar o alerta. Aquele cão escuro, aquele cão de pelos negros, na verdade, quer ser seu vigilante, quer ser seu segurança. Vai seguir em frente? Quer seguir em frente? Só tome muito cuidado com os próximos passos. Confie em todos, mas desconfiando. Seja amigo de todos, mas com precaução. Existem os amigos verdadeiros, existem as pessoas de confiança, mas esse cão negro só quer te alertar. É hora de ficar atento. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal. Toda semana tem vídeo de sonhos aqui no seu bloco social. Sonhos. Tchau, tchau. 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 Tchau.